O prefeito Samir, ele deve estar sofrendo de amnésia, porque ele foi um dos mais críticos no processo de transição, principalmente da questão que envolvia dívidas do governo do Mauro. Bom, agora há uma semelhança. A diferença é que a dívida que o Samir está deixando é muito maior e se acumula com as do Mauro. Afinal de contas, Samir, o senhor vai pagar o precatório de 5 milhões até dia 31 de dezembro ou o senhor vai prejudicar a cidade, deixando com que a cidade tenha todas as contas bloqueadas em 40 dias a partir de fevereiro por causa disso? Então tem que pagar. Por que não pagou ainda? Então essas questões é que ele tem que se preocupar. Ele não tem que se preocupar com o secretariado que eu vou colocar e sim com o secretariado que está agora. Tem secretário pensando em comprar 500 mil reais em livros agora, para gastar o dinheiro. Estão tentando gastar dinheiro da COZIP, da iluminação, com quase 18% dos postes apagados. Preto, tu está falando, não, não, já ganhei a eleição. Eles estão fora. Agora eles estão estuprando a máquina pública. Dizer que tem transição, porque respondeu um papel dizendo que dia 30 de novembro vai mandar os documentos. Isso aí, dentro da legalidade, atende, mas da moralidade é uma sacanagem com a cidade. Porque ao tentar prejudicar o preto, o próximo gestor, o Samir está prejudicando a cidade inteira, porque está gastando dinheiro. Me mostra os documentos agora. Tu não precisa, responde agora. Não precisa responder tudo junto, Samir. Responde o primeiro, ó, já tem um documento aqui. Pega preto. Duvido, não tem coragem. Por quê? Porque está à mercê de grupos políticos que botaram a faca no pescoço dele. A cidade está padecendo por culpa do Samir. Se não é culpa direta, existe uma omissão responsável disso. Entende? Porque a caneta primária é dele. Então eu duvido. Me mostra agora os documentos financeiros e os documentos administrativos de hoje para trás da educação, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde. Me mostra agora, entendeu? Os balancetes da saúde, eles não estão nenhum dia em 2024 lançados no Ministério da Saúde. Entendeu? Então não é a transição contra o preto. Não quer mostrar nem para quem deve. Os órgãos de fiscalização estão atônimos com o que está acontecendo com Laguna. É a pior administração que Laguna já teve. Vai deixar dívidas gigantescas. Foi o que mais captou recurso até agora, inegavelmente. Mas isso foi como se fosse um tiro, porque o fato de ter captado mais trouxe mais sacanagem para a cidade. O aumento de problemas nas cidades são circunstanciais. A cidade está fedendo a lixo. A cidade está escura. A cidade está insegura. Está tendo todos os tipos de delitos na nossa cidade e ele acha que está contente porque escreveu um documento. Vou fazer a transição e encaminhar os documentos dia 30 de novembro. Para! Acorda! Sai de Nárnia! Volta para Laguna! A cidade padeceu. A cidade está entrando numa falência múltipla dos órgãos institucionais. Chega! Entendeu? Não é contra o preto, é contra o município inteiro. As pessoas acreditaram, acreditam. Termina com dignidade. Eu achei que eu estava atacado hoje. Vamos lá, 8 horas e 30 minutos. Não, mas é, está certo. É uma indignação. Não, falou besteira, quer saber do meu secretariado. Vai cuidar da secretaria. Está cheio de gente sofrendo ali dentro. Tem gente sendo desviada de função. Tem gente que está fora por causa de questão psicológica, atestado médico. por perseguição, por cambada de safado que tem ali dentro. Não todos, mas tem. Tem pessoas que são perseguidoras de pessoas. Que isso? Ou estão vivendo o quê? Num mundo de paralelo. Estão? Mas a gente não. A população, a grande maioria, os impactados, estão vivendo na realidade. E está doído. A cidade está suja. A cidade está com buraco. A cidade está escura. A cidade está falida. A cidade está triste. Chega. Está certo. Ô, Preto, sobre essa questão da iluminação pública, é algo que nós vemos, a gente vem batendo já há algum tempo, né? A gente vem batendo isso já há alguns anos, eu diria, todo nós lagunistas, né? Nós já percebemos que existe uma defasagem, né? De um bom serviço prestado na iluminação pública. Os lagunenses devem sofrer isso mais ainda, mas com mais frequência. E eu recebi uma informação, que é um zum, 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 de que o governo Samir estava querendo raspar. Se tem uma pasta, um cofre que tem dinheiro na prefeitura, é o cofre da Cusripe, né? Que recebe muito e presta um serviço bem ruim. Tu tens alguma informação em relação a isso? Esse zum, 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 de fato procede? Procede. Querem raspar o tacho? Querem tirar... Procede. Aos 48 do segundo tempo... Procede. Torrar o dinheiro todo? Procede. Tanto procede... Ah, mas ele prova preto. Me dá as provas. Me dá as prestações de contas, Samir. Eu quero que tu prove pra mim. Pra mim eles estão tentando vender os últimos recursos que Laguna tem. E gastar, comprar por bobagem. Nós vamos ver. Eu vou fazer auditoria. E o Samir não está entendendo o tamanho do problema que os caras estão botando no CPF dele. Ele está brincando com isso. Os caras vão destruir o CPF dele. E depois não adianta dizer assim... Ah, o preto perseguiu. Não. Quem perseguiu é a moral, a legalidade e a auditoria. Porque nós vamos ver quanto que foi gasto de outubro pra cá. Vocês vão ver. Ó, pra vocês entenderem. Eu estou caminhando novamente nos colégios. Os colégios todos, absolutamente todos, precisam de intervenção de médio a grande porte. Todos. Seja de limpeza, seja de estrutura, seja de edificação. Todos. Há colégios que não tem nem a nomenclatura. Ah, aqui é o Colégio Comandante Moreira. Não tem. Um absurdo. Porém, eles tiraram emendas parlamentares de reforma de seis colégios. Seis colégios. Pra comprar parquinho superfaturado, meu amigo. Entendeu? Parquinho que foi instalado antes do processo licitatório se concluir. Pouco direcionado isso. Então isso está acontecendo na tua administração, Samir. Não sou eu que estou falando. Tu está destruindo a chance das pessoas terem uma esperança de uma vida melhor. Entendeu? Não tem mais nada a ver com política. Vocês tomaram baile já na eleição. Chega. Tiveram dinheiro, tiveram poder, perderam. Agora vão tentar o quê? E já estou deixando claro aqui, ó. Com todo respeito, eles estão agora potencializando a rádio difusora pra mirar contra o preto. Ah, tiraram o pedalo até no pessoal do Agora Laguna que faz um trabalho gigante lá. Então, a rádio difusora de Laguna vai falar mal do preto por falar. Mas atrás está quem? Os mesmos de sempre. Então já tem que deixar claro, porque eu tenho que me preparar. Eu venho na hiper com o mesmo respeito que eu vou na mix. Porque são pessoas idôneas que eu respeito e que respeitam a minha cidade. Porque os caras que estão lá, ó, estão falando besteira demais contra a cidade. Não é contra o preto, é contra... Eles não querem que a gente acerte. Eles não querem. Eles tiveram a chance e erraram. Entendeu? Falar mal do preto não é porque sou eu. Porque a minha, o meu propósito é coletivo. Então deixa eu tentar acertar. Que nem eu ajudei o Mauro. Que nem eu ajudei o Samir quando foi necessário. Até agora, nas últimas transições, na transição, eu participei com o Samir de duas reuniões. Duas reuniões em que dependia de mim, como prefeito, a execução, por exemplo, da vinda do Sesc Verão, o preto vai botar o das aranhas junto com o Sesc e vai botar o fundo de quintal a tocar na areia, o entre elas. Entendeu? Mas eu fui ali porque era um gesto, né? Aí o que adianta? O gesto que fica bom pro Samir, ele quer que eu esteja. Quando é pra apresentar a transição, ele diz que tem um documento legalmente de que dia 30, dia 1º, sei lá, de dezembro, ele vai entregar os documentos. O que eu vou fazer com 20 dias com o documento? Entendeu? Para!